Fala pessoal, olha só, começando mais um Provando Delivery. Sim, galera, olha, faz tempo que eu não gravo um Provando Delivery pra vocês, né? Na verdade, a grande verdade é que eu tava meio enjoado desse quadro. Aí eu falei, vou gravar um Provando Delivery, mas vou gravar diferente. Não vou fazer aquelas aberturas, não, mostrando... Já tá aqui. É isso aí. Vocês já sabem o que é, não adianta fazer drama, porque vocês já viram aí na thumb. Então é isso, galera. Pedimos um pão de carvão. Mas como assim pão de carvão? Não é que o pão ele tá bem passado, não. Ele é feito de carvão, galera. Vocês já comeram carvão na vida de vocês? Eu ouvi dizer que carvão faz muito bem pra saúde, esse carvão ativado. Que ele dá uma limpada no estômago, né? Tipo, é como se ele fosse uma esponja que você limpasse seu estômago por dentro. Não sei se isso é verdade também, porque as pessoas inventam mito pra tudo, pra vender as coisas. Mas eu ouvi dizer que realmente tem propriedades que matam bactérias ruins e coisas ruins do nosso corpo. E aí eu falei, vou comprar esse tal desse pão, que aqui nessa padaria chamada... É difícil, hein? Vou chamar de sagrado, porque na verdade é sagrado bolangerie. Bolangerie, 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 tipo isso. Aí, ó, paguei... Paguei R$28,60 nesse pão de carvão que chama Notre Dame. E aí eu falei, pô, como é francês? Francês é aqueles caras que comem aquelas pratinhas bem pequenininhas assim, né? Vinha uns negocinhos, falei, vai que o pão é meio pequeno. Eu já pedi outros pra compensar caso seja pequeno. Então eu pedi uma meia baguete francesa de queijo quente também, que eu paguei R$17,30, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar provando a nossa baguete francesa de queijo quente e deixar o carvão pro final, né, galera? Afinal de contas, vamos ver qual é que é. Ó, veio cada um na sua caixinha. Ah, antes de mais nada, vocês perceberam esse negócio preto aqui com uma luz? Vocês vão ficar, o que é isso? O que é esse negócio aí? Galera, isso aqui é um microfone, é um microfone de lapela. Eu comprei pra ver se o áudio fica um pouco mais legal aí pra vocês, porque aqui na minha casa às vezes dá muito eco. Então agora dá pra eu gravar tranquilo, que mesmo que dê eco, vai ser bem menorzinha a quantidade. E aí fica mais legal pra vocês, entendeu? A ideia é essa também. Ó, temos aqui os nossos dois, vamos ver qual é qual. Nossa, vou mostrar pra vocês. Ó, já abri, eu abri o primeiro, ó. Este aqui é o queijo quente, bonito. Eu achei que era pequenininho, ó. Quando falou meia baguete, eu achei que ia vir isso aqui, ó. Porque meia baguete, né? Não, aqui ó, meia baguete de queijo quente, justíssimo, 17 reais. Então o valor não é barato, mas já vou explicar pra vocês. Mas ó, veio meia e mais um pouco. Deram um chorinho, é tipo você ir na padóquia e pedir um chorinho do café. O cara, ou você tá lá no bar, você vai, tá tomando a sua cervejinha, e aí o bar falou, ó, a saideira, né? Que aquela saideira, pra quem não sabe, é aquela cerveja que vem de graça, né? Então, né, que você já pagou 15 cervejas, aquela saideirinha de graça pra o garçom dar pra você do bar, normalmente nos melhores bares, né? E aqui temos o pão, queijo quente, que veio com uma, com brinde, com uma saideira. Já que eu pedi meia baguete, veio com meia e mais meia da meia. Então eu pedi uma baguete, na verdade, de 75%. Porque, ó, é grande, hein, ó. Valeu a pena, hein? 17 reais, obviamente, é um valor caro, vocês estão falando aí, é muito caro, 17 reais. Mas esse pão, galera, tem todo um porquê, assim, né? Pra agregar valor nele. Então ele é feito com farinha de trigo francesa. Então ele é, né, eu não sei qual é a diferença da farinha de trigo francesa, pra falar a verdade, mas é uma baguete francesa, feita com farinha de trigo francesa, é uma coisa chique. Então a gente tá pagando pela chiqueza, né? Essa aqui é a verdade, mas eu quero saber se é gostoso também. Vocês viram que eu fui justificar o preço e só falei da farinha de trigo, né? Porque realmente eu não sei se tem outra coisa. Mas eu sei que a farinha de trigo importada não é nada barato. E, enfim, nenhum maquinário pra se fazer um pão delicioso, né? Então vamos ver se é gostoso. Ó, o queijo, ele chegou aqui, tá morninho ainda, tá? Mas não tá porque aquele queijo puxa, não. Ele já deu aquela esfriada, mas é um queijo cheiroso, tá com cheirinho bom. Bom, vamos ver se é crocante. O bem que vocês vão sentir no microfone perfeitamente, é que ele tá do lado aqui da minha boca, né? Vamos lá, queijo quente, porque daqui a pouco vem o pão de carvão, que é o que vocês estão esperando. Olha, galera, se o pão de carvão aí vier na pegada desse queijo quente, muito gostoso, muito gostoso mesmo. Veio crocante, olha isso aqui, ó. Se liga, meu. É aquele pão, baguete francesa, parece um pão italiano, só que o meio é mais macio que o pão italiano, sabe? É bem gostoso mesmo. Olha, eu sei que 17 reais é caro, ainda mais nessa época que a gente tá, que tá um monte de gente aí, né, infelizmente passando por uma situação apertada. Mas, ó, valeu a pena. Tá muito gostoso. Por exemplo, 17 reais é o preço de um hambúrguer. Eu trocaria o hambúrguer por esse pão com queijo, só pra comer esse negócio gostoso que tá aqui, porque tá muito bom mesmo, galera. Olha, fazia muito tempo que eu não comprava um pão tão gostoso direto na padaria, até porque faz mais de um ano que eu acho que eu não vou numa padaria. Mas, pedindo em delivery e vi uma coisa tão fresquinha, parece que o cara acabou de tirar o pão do forno e mandou aqui pra casa. Tá muito crocante. Última mordida e a gente vai pra o pão de carvão. Bom, galera, se o pão de carvão vier nessa pegada, eu nem mostrei pra vocês de pertinho, né? Olha o queijinho aí, como é que tá, ó. Pãozinho, ó, bem bonito mesmo. Olha aqui, ó como ele é por dentro, ó. Ele é bem, bem, bem jeitosinho, né? Cara, é bem gostoso mesmo. É um pão, assim, pra você, pra você comer, assim, estou comendo uma coisa bem feita, uma coisa feita com prazer, assim, né? Feita com... Os caras sabem fazer o negócio, entendeu? Então, se o pão de carvão vier na pegada e tamanho desse, eu já garanti esse aqui pro meu café da manhã de amanhã, que vai tá, ó, sensacional. Então vamos lá, Caião, sem mais delongas. Cara, ele é, mano, ele é pretão mesmo, cara. E eu achei que ele tava mais escurinho por causa da foto lá, né? Tinha andado em escurecida. Não, galera. E é grande, ó. Olha. Ó, ele era uma baguete assim, os caras cortam no meio, né? Ó. Olha que coisa mais da hora. Sério, meu, isso aqui parece a baguete do Darth Vader, velho. Eu nem sei o que eu tô falando, porque eu não sou muito fã de Star Wars, mas é tipo um negócio do Darth Vader, né? Me lembro da Darth Vader, esses lanches escuros assim. Olha que coisa mais da hora, cara. Sério, eu achei muito irado. Olha isso aqui. Será que tá crocante igual? Ó, não falei pra vocês do recheio, né? Ele vem com peito de frango defumado, que aí lembra aquele peito de peru que a gente compra, mas é peito de frango. Rúcula e mostarda de dijon, ó. Rúcula e mostarda de dijon, lógico que se abrir o lanche, ele não vai ser tão bonitinho quanto tá aqui, ó. Assim, ó. Hum, ó, coisinha tá no nível da suculência, cara. Nossa, mas ele é muito carvão, cara. Olha isso. E, ó, galera, isso aqui não é que ele tá queimado, tá? Ele não foi, não tipo passou do ponto lá na hora do forno ou é obrigado a passar do ponto, não. O carvão vai na massa. Então eles vão amassar lá a massa, joga o carvão ativado, o pozinho, sei lá, e mistura e é isso. É uma massa com carvão. Não é que foi feito no forno e foi deixado queimar, tá ligado? Cara, que bonito isso aqui. Eu acho que tá crocante. Ah, e vem com aquela farinha embaixo, sabe? Isso aqui é muito típico das baguettes francesas mesmo, que tem a farinha de trigo embaixo, sabe? Eu acho muito bonito isso aqui. Sempre que eu compro um pão que tem uma farinha assim embaixo, eu acho muito bonito, sabe? Aquela, me traz a essência da padoca, assim, sabe? Meu, o negócio que me lembra uma época que eu nem existia. Quando as pessoas faziam pãozinho lá, caseirão, não tinha tanto maquinário, sabe? Isso me lembra essa época que eu nem existia. É engraçado a gente se lembrar de uma época que a gente nem existia. Mas é que eu sou saudosista, então eu gosto das coisas antigas. Vamos lá, vamos comer e ver como é que é. Isso é crocante, igual aquele ali, né? Vamos ver. Galera, acho que esse é o melhor sanduíche que eu já comi na minha vida. Sem brincadeira, em termos de sanduíche, pão, uma folhinha e um frio, esse é o melhor que eu já comi na minha vida. O sabor vem assim, ó, na lata, assim, ó, pá, e dá um tapa na sua cara e fala, morde mais uma vez, é o que eu vou fazer. É muito bom. Nossa, galera, a mostarda de jom tem uma picância, mas não uma picância que fica ardendo a boca, ela arde na mordida. Na hora que você morde, você sente a picância e ela some, sabe? Que meio que te obriga a dar outra mordida. Conseguiram assimilar esse sabor? É muito gostoso. E a rúcula dá um frescor e, assim, o gosto de carvão dessas coisas é zero, tá? Não tem. É só ficar na cor mesmo, no visual. Porque no sabor, ó, olha como é que é depois que você morde. Olha, ó, tem bem o... É bem escuro mesmo, é tudo escuro, tá vendo? Fica meio azulado. Não escuro de preto, é um escuro de azulado. Parece um escuro azul, azul petróleo, sabe? Não é preto, né? Não é que o pão é preto. Ele é tipo um azul preto, petróleo, assim. É bonito. E também tá crocantezinho. Tá menos crocante que esse, mas eu acho que também porque eu demorei mais pra abrir ele aqui. Mas tá crocante também. É muito gostoso, cara. É sério. Eu acho que eu comeria esse sanduíche todos os dias da minha vida. Sem brincadeira. É uma... Sem brincadeira. Eu acho que é o mais gostoso que eu já comi. Eu não me lembro de ter comido um sanduíche tão saboroso com tão poucos ingredientes. Cara, tem o que aqui? Ó, uma fatia de rúcula, um pouquinho aí de jom e uma fatia... Não é que são duas fatias aqueles sanduíches cheios, não. É uma fatia. Uma de frango defumado. Mas assim, é o suficiente. Eu acho que talvez se fosse mais que uma fatia, não iria dar esse sabor que eu tô querendo descrever pra vocês e não tô conseguindo. Acho que mais ia ficar demais. Entendeu? Tá muito gostoso. Tá muito. Nossa cara, que sorte a minha, sério. Voltar a gravar e dar a sorte de pegar um negócio gostoso desse, parece até que é merchan, mas não é não, viu? Nem conheço ninguém da padaria... Só que é uma delícia. Eles com certeza ganharam um cliente. Eu tô feliz pra caramba. Eu não sou feliz, eu tô maravilhado. É muito gostoso. Olha, é um sabor... A picância, depois que ela bate na boca, ela vai sumindo e você vai sentindo o frescor da rúcula. E depois você sente uma tendência pra outra mordida e comer e sentir a crocância. É maravilhoso, galera. É uma combinação perfeita. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se apaixonado por esse pão de carvão, como eu me apaixonei, sinceramente. Nunca tinha comido um pão feito com carvão ativado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me acompanhar. Não se esqueçam de me seguir em todas as outras redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo. Provando delivery? Cozinhando? Não sei. Vamos ver. Valeu, galera. Tchau, tchau.